A história veio à tona depois desta publicação feita nas redes sociais. A postagem é de Jorge Freitas, pai de Henrique Bahia, que fazia parte da equipe de trabalho de Marília Mendonça. A cantora morreu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro de 2021. O avião em que ela estava caiu em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Henrique Bahia também estava na aeronave e morreu. O pai de Henrique disse que o filho trabalhava demais e que ele vivia 24 horas por dia em função das atividades relacionadas à cantora. Há uma ação trabalhista em curso. Uma audiência sobre o caso acabou de ser realizada 20 meses depois do acidente. O objetivo era definir se o processo segue em Divinópolis, Minas Gerais ou em Goiânia, Goiás. A família de Henrique Bahia pede na justiça o reconhecimento do vínculo empregatício do produtor. Este advogado trabalhista explica que ações com pedido de vínculo empregatício acontecem normalmente quando um empregado é demitido e não é registrado. Não tem carteira assinada, como parece ser este caso. Portanto, seria uma forma dos responsáveis pelo patrimônio do Henrique receberem valores que não teriam sido pagos. Décimo terceiro salário, as férias com acréscimo de um terço também durante todo o período em que ele trabalhou e o fundo de garantia sobre o salário que foi pago. Essas são as verbas contratuais que são automáticas normalmente em relação quando se reconhece o vínculo de emprego. O processo corre em segredo de justiça. Por isso, o pai de Henrique Bahia nos disse que a família não pode gravar entrevista. A Sentimento Louco, Produções Artísticas e os representantes do patrimônio de Marília Mendonça, através do seu corpo jurídico, informaram em nota que desde o princípio buscaram o diálogo e a resolução do caso pela via conciliatória, ou seja, com tentativa de acordo. No mês passado, a Justiça de Goiás negou em segunda instância o pedido de Gabriel Gonçalves Ramalho, que exigia nove milhões de reais dos representantes pelo patrimônio de Marília Mendonça. O empresário alegava ser funcionário da cantora e ter direito à verba trabalhista, o que não foi reconhecido pelo judiciário. Como houve a queda do avião em que Henrique Bahia estava a trabalho, este advogado lembra do direito à indenização por acidente de trabalho. Os danos causados ou os danos sofridos pelo empregado, ou nesse caso pela família, com a morte do empregado, eles podem levar a empresa ao pagamento de uma indenização pela responsabilidade.